Olá seja muito bem-vinda mais uma aula no canal Ateliê do Miro e hoje utilizando material mais em conta baratinho esses plásticos aí que são esses jogos de jogos americanos vamos transformar ele em uma aula super interessante que é chamado falso crochê também disponível em extensio você pode comprar extensio em livrarias ou armarinhos mas aí nesse caso aí eu tô vou utilizar uma metodologia mais barata um plástico desse aí você compra aí por um jogo americano desse em média dois reais a R$ 3,50 corta a barra no tamanho que você queira e vamos utilizar só uma parte dela para fazer o falso crochê no seu tecido o que é o falso crochê aquele acabamento com estilo crochê só que na pintura e talvez você não saiba costurar como eu não sei você não sabe colocar uma barra de tecido ou não sabe fazer crochê então é bem prático você fazer o falso crochê nos seus tecidos no acabamento de suas pinturas vai ficar muito interessante é muito bem lembrando a vocês para deixar sempre seu like aí ajudar aí para que o nosso canal cresça a cada dia e também possamos estar postando novos vídeos está estimulado a postar cada dia vídeos novos deixando sempre sua sugestão no rodapé lá nos comentários para que possa melhorar a cada dia muito bem coloquei aí a barra utilizei uma fita crepe prendi o pedaço do do plástico aí que é vazado essas toalhinhas de plástico esse jogo americano ele vazado tem um estilo de crochê de um bordado aí de crochê então que eu fiz prendi com a fita crepe para que ele não saia do lugar que vão utilizar um pincel batedor o pincel pintuar também pode utilizar um pincel de cerdas achatado de cerdas número 22 24 18 fica a critério após prender isso aí o tecido a gente vai trabalhar com uma das cores que tem que que predomine aí na pintura nesse caso aí temos aí as berinjelas ou desculpa as beterrabas e são vinho então vou só trabalhar com a cor aí parecida com essas cores aí do desenho e também prender bastante aí para não correr o risco de manchar o tecido sempre tirando o excesso da tinta do pincel nunca pegue a tinta direto da da tampa ou do recipiente e bate direto na em cima do bico você vai bater em um azulejo ou em um prato tirando bastante o excesso para quando vim para o tecido ela já tá em uma quantidade dosada é isso aí estou preparando aí utilizando aí o pincel essa broxinha como eu disse antes eu a broxinha ou também o pincel de cerdas esse que eu estou utilizando aí ó eu tô utilizando batendo aí que é para penetrar bastante dentro do tecido e aproveitar o design aí do bico bico essa esculpa do bico aí fica bem delineada é muito bem isso aí batendo você pode utilizar também movimentos circulares que vai facilitar mais deixar uma coisa mais homogênea e vamos preencher toda essa parte do bico aí e a fita crepe aí em cima ela auxilia aí na limitação do espaço para que a pintura não ultrapasse o local desejado aí para ficar com acabamento mais perfeito e aí vamos pintando e depois da primeira batida aí voltamos com o pincel quase limpos e movimentos circulares vamos dando mais suavidade aí na pintura e observa que eu tô batendo onde eu já bati antes e para poder fixar melhor tinta aproveitar cada detalhe do bico bem vamos continuar e mais uma dica vocês aí o bico do falso crochê já vende pronto em acetato aí você vai comprar aqueles barrados já com bico falso crochê em acetato vai sair um pouco mais caro enquanto estou utilizando aí um bico feito com uma toalha de vinil cortei um pedaço e vou fazer o mesmo efeito que faria com acetato e bem batendo bastante aí é isso aí e agora vamos tirar essas fitas aí para ver como ficou nosso trabalho também vamos tirar aí a surpresa e agora muito bem observe como já ficou esse é o detalhe que tava num plástico e foi transferido para o seu tecido já formando uma barra agora vamos tomar cuidado para emendar esse bico aí para deixar o detalhe bem parecido observe que as curvas e temos que olhar bem isso aí na hora de emendar para não ficar uma coisa destonante algumas falhas vão ficar a gente completa com a tinta branca e o pincel zero e vamos colocar aí ajustar ajustando aí ficar bem arrumadinho para a curva ficar perfeita aí usando a fita crepe mais uma vez vou prender para que não corra o risco dele sair do local e vou também é separar um uma parte da outra e agora uma parte da outra aí para não pegar na outra parte que já foi pintada e aí tem que ser bem metódico é muito bem vamos finalizar aí a o isolamento e pronto aí fizemos a mesma batidinha batemos aí com a mesma cor já ficou emendado observa aí eu dei uma acelerada nesse vídeo aí para melhorar agora porque eu coloquei essa fita aí embaixo essa fita aí eu vou fazer um viés entre o bico e o pano para dar um acabamento legal aí dá uma ideia de viés ou de um entre meio aí eu coloquei uma fita embaixo e vou deixar um espaço de três centímetros três no máximo três centímetros aí para colocar uma das cores predominante na pintura também como eu coloquei vinho no bico eu vou colocar esse amarelinho aí da cebola nesse meio utilizando também o pincel batedor o pincel número vinte e doze e dezoito achatado e muito bem vamos lá eu vou utilizar aí o o ocre o amarelo cádimo observa eu tô tirando o excesso no pires para não pegar muita tinta e vou bater em cima da fita para dentro para ficar o limite correto aí ó e quando você tirar a fita tá certinho perfeito e lembre de fixar bem a fita para não passar tinta por baixo dela senão você perde seu trabalho e vai ter que fazer outra outra coisa em cima dele aí para poder consertar um erro e eu recomendo que vocês usam essa fita crepe ou essa fita adesiva aí mais e essa marronzinha porque essa marronzinha e ela fixa melhor no tecido a fita crepe branca ela vai ela não tem uma boa aderência batendo bastante aí para fixar bem a tinta no tecido fica a cor bem encorpada e muito bem vamos lá e vamos finalizando aí a a parte do amarelo e depois vamos fazer o seguinte eu vou utilizar a cor que eu usei aí no pimentão a cor que eu escureci o pimentão é um púrpura porque o pimentão é um pintado vermelho e púrpura então vou utilizar o púrpura em cima para escurecer um pouquinho só esse viés na parte de cima para baixo batendo de cima da fita para dentro do amarelo isso aí observe aí como eu tô fazendo você pode ir mais devagar estou utilizando um pouco mais rápido aí para que o vídeo não fique muito longo após bater você vai utilizar o movimento de vai e vem horizontal e para poder suavizar essa pintura e vai ficar escuro a parte de cima e a de baixo vai perdendo a força no amarelo e olha como tá ficando e aí vai o amarelo ficar não vai ficar dividido que vai ficar um degradê entre as cores muito bem vamos ver o resultado tirando a fita primeira parte e vamos tirar a segunda fita agora para ver como ficou isso aí é muito bem observe já ficou um barrado com viés só que todo viés aí leva uma costura vamos utilizar aí um pincel zero a tinta branca eu vou diluir a tinta branca e um pouquinho da tinta branca eu vou colocar aí no pires um pouco d'água para ficar bem molinha que eu vou utilizar o pincel número 00 e para fazer um efeito de linha e na parte aí que prende o pano com viés e eu vou diluir essa tinta aí que a tinta geralmente é um pouco grossa eu vou utilizar um pouco d'água e diluindo aí deixar ela sem bolos você em toda homogênea e bem e aí vamos nós vamos fazer linhas aí ó paralelas na parte mais escura como se fosse uma costura aí em cima do viés com a linha branca para mostrar detalhes a parte de baixo que tá amarelo não necessita acelerando um pouquinho aí para adiantar o vídeo toda a costura é feita da mesma forma só na parte superior é muito bem finalizando sair e lembre-se de deixar o seu like aí no nosso vídeo se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito e observe você aí ficou uma falha como eu disse antes aí vamos trabalhar com o pincel número 00 a tinta branca já diluída para emendar essa parte aí ficou observe que a emenda que fizemos aí do a junção dos dois pedaços do bico agora algumas falhas ficam que ficaram vamos utilizar o pincel 00 a tinta branca para fazer essa junção ó e não vai perceber que teve uma emenda aí e você viu como já tá ficando bacana e aí estamos estamos finalizando aí o nosso falso crochê é uma aula bem prática e também que vai auxiliar vocês aí no acabamento dos seus tecidos se você não tem habilidade de fazer crochê de utilizar uma máquina de costura então vamos colocar o barrado aí um falso crochê aí está aí o nosso trabalho já pronto já finalizado espero que tenham gostado da nossa aula aguardo vocês no próximo vídeo e aí temos o nosso trabalho finalizado muito obrigado e até a próxima aula e aí 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 Obrigado.